Eu vou te esperar, é que ele quer fazer comigo, enfim, é isso, a gente vai fazer, eu não tô gostando, vamos fazer cookies, eu já arrumei o suficiente aqui pra falar, e agora nós vamos pegar os gronjinhos pra fazer os cookies, vai ficar com essa musiquinha de dezembro, porque gostou com o Manuel, eu e ele, nossa, casa bagunçada, eu juro que essa casa foi muito hoje, Ah, porque eu tenho uma neném, porque ele gosta de brincar, né, então tudo bem, né, daí ele vai jogar com os brinquedos dele, ok, vamos contar pra vocês aqui, vai ficar com essa musiquinha, com esse sonzinho no ponto de jama, ela tá assistindo a dezembro, então enfim, é isso, eu vou curar os ingredientes, Vamos lavar a panela que o Manuel estava, eu tinha botado uns brinquedos aqui, vou precisar dela, é, pra fazer o vídeo. Só queria falar uma coisa, detalhes, eu peguei a receita do Tik Tok, então eu não sei se vai dar certo, mas, eu espero que ele é certo, enfim. Vamos lá pros ingredientes, vai precisar de farinha de trigo, açúcar, tinha que ser açúcar, açúcar mascavo, aqui dentro tem açúcar, tá, nessa aí não. Só que, vai me ajudar em ter, lavar a mão? Não. Tá, vai lá lavar então. Enfim, voltando, só que, eu não, enfim, eu esqueci de pegar o açúcar mascavo, e daí eu vou usar esse daqui mesmo, que eu acho que não é cristal, e também a gente já tinha aqui um açúcar refinado, que vai na receita também, na minha casa, aí, gotas de chocolate, então eu peguei confete, que não é nem M&M, porque M&M também já não tava no orçamento, é, manteiga, vai só 100g de manteiga, então dá pra, com essa manteiga aqui dá pra fazer duas receitas, ovos, vai um ovo só, só que eu peguei o negócio inteiro, a xícara, pra, essa xícara aqui na minha casa, ela tem medida, tipo, da xícara de receita mesmo, daí eu vou catar ela, porque eu não lembro onde tá o medidor, pronto, e a gente tá expirando, hum, e uma panela, pra gente derreter a manteiga, eita, que iusha minha, tá, agora a gente vai cortar, vou cortar a bambela, isso é manteiga, é manteiga, eu, 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 eu tô tirando a manteiga, aqui tá, aqui tá, ui, isso, pera isso, cuidado, vamos aqui tirar com cuidado a manteiga, hum, é, agora a gente vai precisar só da metade dela, a gente não coloca ela inteira, tá, é, cuidado com o dedo, tá, eu gostaria de ficar com uma faca, não, mas a faca é o que eu vou cortar essa parte, tá, é, que eu acho que isso é metade, ah, toma, é, daí agora a gente vai colocar aqui na panela, consegue fazer a panela aqui, por aqui, só que tem que ser desse lado, ó, isso, obrigado, vou colocar aqui, ui, caiu, coloca ali então, ajuda, isso, eu coloco a manteiga, aqui dentro, eu dei beleza, é, você vai dar oi pro pessoal, oi, policial, policial, oi, 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 gente, vamos fazer, a, bolo, é, o, oi, o cookies, para que a gente vai fazer o cookies? Para o, aniversário da? né, e, quantos anos a gente vai fazer? eu vou fazer, Agora vamos derreter aqui a manteiga? Sim Bora Nossa, que delicadeza Espera, espera, espera um pouquinho Mexa no fogo, tá? A gente vai colocar aqui nesse outro pouquinho Aí Vamos derreter a manteiga Até ela ficar bem escurinha A gente pode pegar essa? A gente pode pegar essa? A gente já vai pegar a farinha Você quer pegar esse? Esse aqui Vamos pegar os ovos? O ovo é daqui a pouco, agora a gente tem que derreter a manteiga Segura aqui pra mim, gravando a manteiga Sim Mas não pode ficar com o dedo ali, tem que mostrar aqui a manteiga Não, mas está com o dedo em cima Tem que segurar aqui assim, ó Demostra ali a manteiga Sem colocar o dedo Tem que ficar me vendo Senão ela vai ficar Voando pra fora Tô vendo a panela Tá vendo? Tem que mostrar a manteiga ali dentro Posso pegar ela? Derreteu ela É, só não ficar muito perto, tá? Voltamos quando a manteiga estiver pronta É, esse é o ponto da manteiga Segura o Tik Tok Enfim, não vai ficar escuro assim E você pega e bota ele no tijano Fala, como é quente? Eu não vou fazer isso com uma mançada, então já vou Cuidado, tá? Porque é extremamente quente Vamos pegar aqui esse pátula Esqueci desse pátula Não, a gente vai colocar isso pra cá, tá? Porque agora essa parte é quente Tá bom? Cuidado, isso aqui é muito quente Eu tô perto Olha a cor Quanto é o papel? Não, tá quente Emanuel, não pode brincar com isso Agora a gente, manteiga purificada Essa cor aqui Aí a gente vai colocar meia xícara de açúcar refinado Você quer colocar? Eu coloco E vai mexendo Só foi mais um que tinha Agora eu coloco essa xícara aqui Agora vai mais meia xícara Era pra ser açúcar Não sai açúcar Era pra ser açúcar mascavo Só que, pega aqui Cuidado, tá aí Só como eu falei, foi no mercado e esqueci de comprar Aí você vai ficar mexendo aqui Até ficar tudo, tipo assim, misturadinho Eu não sei explicar muito bem Porque nem eu sei fazer receita Eu sabe fazer receita Você sabe? Sim Uau Ela tá mexendo aqui Agora a gente vai colocar um ovo Um Quer ver que só porque eu tô gravando não vai dar certo? Sabia Não vai dar certo Aí eu tô gravando não dá certo Eu vou mostrar minhas habilidades pro pessoal Não deu certo Não deu certo Eu fui me exibir, não seja exibido Não mexe Não, não, não Não falei que era pra mexer, menino Não me exibido mais Não me exibido mais A gente vai mexer aqui Depois de colocar o Eu, eu Coloca aqui Uma xícara de farinha Vai uma xícara e meia Pode colocar tudo Isso Vai mexendo aí Que eu vou pegar mais farinha Pegar mais Eu vou colocar Eu vou colocar Tá mais Tá Colocou mais isso Colocou tudo Aí Agora mexe Agora faz isso Eu vou pegar Eu vou pegar Vai pra você ir mexendo Se não mexer Não vai dar certo Deixa eu ver Mexer mexendo Agora a gente vai colocar Confetes Você tem que colocar ali Senão vai ficar sem acúquice Uau Menino A gente colocou uma xícara Mas você coloca tudo Que você quiser Aí ficou assim Não tá muito bonito Mas sei lá Eu espero que dê certo Agora eu acho que você deixa 30 ou 40 minutos No freezer Na geladeira Não lembro agora Ficou de 30 a 40 minutos No freezer Vamos ver como ficou Daí agora a gente vai tirar E fazer as bolinhas Vai essa onde? Tá falha Dá o quê? Tá falha Ah Ech Fim, fim, fim Eu acho que não deu certo É, ué Manoel tá quente E que eu fiz errado Não Pois é Será que tem que amassar A receita Não tinha que amassar Mas eu acho que tinha que colocar fermento E eu não coloquei fermento Ué Tchau, tchau.